Podcast Nossa Voz no Ar, eu sou a jornalista Poliana Costa e, na verdade, hoje eu estou acompanhada de vários colegas também jornalistas para falar sobre um gênero literário crônica. Pois é, a gente vai falar desse gênero que fica ali entre o jornalismo e a literatura, que traz situações do cotidiano, que fala de cidade. Então, para conversar comigo hoje, vamos lá, eu vou apresentar vocês, tá certo? Se tiver alguma coisa aqui equivocada, vocês já corrigem. A Erin Lane Firmino, ela é jornalista, ela é professora por formação, ela é escritora, foi cronista do jornal Diário do Nordeste e da revista Ceará. Lançou, em 2023, um livro que eu tenho aqui em mãos, que é o Manga Verde com Sal, pela editora Casa de Memória. E aqui, do outro lado, a Isabel Costa, que também é jornalista, professora, escritora, cronista do caderno Vida e Arte do jornal O Povo e lançou, este ano, o livro Pitaia, pela editora Substância e também aqui comigo. Olha só, cheio de frutas maravilhosas, cheio de crônicas. Meu amigo Romulo Costa vai colaborar, vai vir aqui como debatedor. Ele que é editor da revista Nossa Voz, que traz então o nome ao podcast. Sejam todos bem-vindos, hein? Um prazer falar com vocês. A gente aqui de novo, hein, Poli? Que maravilha. E falando de crônica, que eu tenho super carinho por crônicas muito especial, que jornalista não tem, né, Romulo? Porque traz uma certa liberdade, assim, traz a literatura, mas ao mesmo tempo o nosso olhar de uma forma bem instintiva sobre algumas situações. Então, começando com a Erilene. Ô, Erilene, manga verde com sal. É um cartas de amor e de luto de sabor agridoce da vida. Foi uma forma de trabalhar uma situação que aconteceu na sua vida, né, transformando, a gente pode dizer até em poesia também. É, na verdade, a manga, a manga aí entra como manga verde, entra nessa minha história como resistência, é metafórica. Entra como resistência, que é justamente um costume que a gente tinha quando criança de comer manga verde com sal. Só que a manga que tinha no quintal da nossa casa era azeda. E onde era essa casa? Lá na Vila Peri. E o que que acontecia? Quando a gente estuda criança brincando, depois que a gente mordia, tinha que engolir, entende? Sim. Então, se a manga viesse azeda mesmo, porque de vez em quando a gente conseguia um milagre de uma manga doce. Porque a manga verde, ela é quase de vez. Aí a gente, uma coisa bem cearense, né, a gente consegue sentir se ela vai, vai dar bom ou se a coisa vai, vai ser ruim mesmo. Então, quando a gente mordia, se ela fosse doce, qualquer coisinha de doce ou azeda mesmo, a gente tinha que engolir. Então, não importava, não podia dispersar aquela manga, senão a gente perdia, que a gente tava ali com os irmãos brincando. E assim são as situações, e assim foi essa situação. Foi a perda de uma irmã sua. A perda de uma irmã minha, que eu escrevia, eu sempre, sempre escrevo, né? Desde de sempre. E aí eu comecei, ela morreu, e eu comecei a escrever cartas pra ela no dia seguinte da morte dela, né? A gente era muito amiga, sempre muito amiga, sempre conversamos muito, ela morre e eu converso com quem? Aí fui escrever, comecei a escrever, ela morreu em 2013, de câncer, e no dia seguinte eu comecei a escrever pra ela, contando o que é que eu tava sentindo, como é que tava, e fui escrevendo. A Lia. A Lia. Quando foi, isso foi a minha vida inteira, então, meu processo de luta demorou muito, foram seis, sete anos. Quando foi, em 2019, eu, num processo terapêutico, eu comecei, eu fui provocada pela minha psicóloga, que disse, por que é que tu não escreve pros teus mortos? Não, mas eu já escrevo pra Lia, mas não pra todos. E eu fui resgatar, fui reler o que eu já tinha escrito até então pra ela, e veio a pandemia, 2020, e eu já tava resgatando as minhas cartas pra ela do começo. E, desde quando ela tinha morrido, em 2020, aí eu voltei pra essas cartas que escrevia pra minha irmã, todas guardadas ao longo de todo o meu processo de luto, e a gente decidiu mesmo fazer o livro. Esse livro, ele é dividido por tempos emocionais, entende? Do próprio luto, né, Erlene? Os próprios capítulos relatam as fases do luto, né? E ela traz aqui, por exemplo, Romulo, música, né? A inspiração, aí tem um QR Codezinho, certamente que é a música que tava ouvindo ali. Quando eu tava fazendo a... Quando eu fui buscar essas cartas, e eu precisei editá-las, né, ver o segundo momento que eu tava vivendo, né, de trazer essas cartas de volta. Então, na hora que eu tava editando, era muito difícil, foi um processo muito doloroso. E, às vezes, eu não conseguia. Mas eu botava algumas músicas que me remetiam à pessoa, à situação que eu tinha vivido ao longo do processo todo, e elas me fortaleciam. Então, eu escrevia, reescrevia, editava aquele material, trazia pro... Agora, construía narrativa, né? Porque o que eu tinha era um monte de cartas. E eu precisei construir o livro. E aí tem a jornalista, porque nunca tinha escrito o livro. Eu pensei numa reportagem. Como é que eu fazia as grandes reportagens? E fui pensando, eu preciso ter meio, ter começo, ter meio, ter fim. E fui... Nesse processo de construção, era que eu escutava as músicas. Tinha uma hora que eu não conseguia terminar... Não, essa carta aqui tá ok. Então, eu ouvia a música relacionada à pessoa, àquela situação. E aí eu trago pra os leitores... Não, a ideia é maravilhosa. Nem imaginava, né? A pessoa vai poder ouvir, se quiser, enquanto tá lendo e vai mergulhar nessa história. Agora, interessante que a Eri fala de cartas, mas quem lê o livro vê que tem muito da cronista Eri Lene ali nos textos também, né? A própria história da manga verde com sal é um pouco isso, né? Você escuta essa história, você vê um relato que é comum nas periferias, né? É um relato muito íntimo, mas também é muito universal, né? De que maneira a cronista Eri Lene Firmino estão nessas cartas aí de sabor agridoce da vida? Pois é, é o que eu tinha dito ainda há pouco. Eu acho que, se eu não fosse jornalista, talvez esse livro não tivesse saído, porque eu não teria ido... Quando eu fui conversar com a minha irmã, por carta, mandar cartinha pra ela, eu tava querendo registrar. Além de me desabafar, eu queria registrar aquele momento. E como era? Então, são vários momentos, né? De cotidiano da cidade, também a gente pode dizer assim. Porque aí eu conto a infância da década, o quê? Década de 60, de 70, e trago essas minúcias da cronista mesmo, porque você visualiza. E aí eu senti a necessidade de... A gente não é um só, né? Aliás, nós somos um só com todas as nossas faces ali. No fundo, todo mundo é igual, sente do mesmo jeito, né? Não tinha como não ter esse meu olhar dentro, a partir desse processo de uso. Às vezes, eu até me ressinto quando a gente trabalha. É isso. É um livro sobre o luto. Aí eu digo, é. É. É sobre o luto. É sobre amor e luto. Mas é sobre vida. Então, tem a cidade. Tem a família que é do semiárido nordestino. Tem a falta de carinho. É uma releitura do luto. É uma forma de ver o luto como uma oportunidade de compartilhar a vida, em vida, e a vida, de um modo geral, muito bom. Então, a cronista entra aí o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Porque é a maneira que eu aprendi a falar sobre o mundo, sobre o meu mundo e as conexões, o individual para o universal. E o Romulo, ele é diretor e produtor aqui do nosso podcast, do nosso Voz, assim, como a revista. E aí ele faz uns encontros bem interessantes, né? Então, quando a gente conversava, dizia, vem cá, Romulo. Quem aqui vem? A Airelande, certo? E a Isabel. A Isabel também tem um livro. Só que a Isabel, enquanto um é da manga, o outro é da pitaia. Peraí, vamos lá. Eu disse, genial. Isso já gostei. E também tem essa questão de linguagem, do que elas querem passar, sobre essas perdas, sobre esse cotidiano. Então, fala um pouquinho do pitaia. A pitaia, na realidade, sou eu. Não tem nenhum texto, nenhuma menção. A pitaia, a fruta, dentro do livro. É como você é conhecida ou não? Não, é como eu me auto-intitulei mesmo. Certo. Eu sou muito estranha por fora, porém muito doce por dentro. É uma metáfora da minha existência, como é o livro. E é muito especial, porque a pitaia é uma fruta diferenciada, especial, né? Então, é uma pessoa também que traz essa essência, assim, não é uma fruta qualquer, é uma fruta diferente. É, e aí nós fazemos várias conexões, porque, em geral, a pitaia é a fruta mais cara do mercado, né? Muito diferente das frutas da gente, que são mais... Da manga. Pegou lá no pé, mas eu vejo. Que pegava no quintal do vizinho. Da minha manga. Eu estava lembrando de manga de cemitério, gente. A Eri estava falando, eu estava fazendo uma conexão absurda com manga de cemitério, que a gente vai lá e pega. Do quintal do vizinho, né? Do caju, do quintal do vizinho. Mas, em geral, quando as pessoas pegam a pitaia, elas percebem que não é isso tudo. Assim, é só mais uma fruta. Ela pode ter o preço que for, ela é só uma fruta com as vitaminas, os nutrientes, etc. E é como é a minha existência também. É só mais uma existência no mundo. Normal. Uma pessoa que faz as suas coisinhas. Eu sou professora, dou as minhas aulas, escrevo meus textos, vou à praia com os meus amigos. Às vezes entro no mar, às vezes não. Eventualmente, publica crônicas no jornal, no domingo, né? Assim, uma vidinha comum, né, Isabel Costa? Esse sentimento de normalidade é muito bom. Mas, do ser cronista, o interessante é conseguir olhar para essa normalidade e extrair daí o que é extraordinário. O que é diferente. Sentir as coisas de forma diferente e conseguir transformar isso em texto. E saber que, através do jornal, esse texto vai ter um encontro com outras pessoas, né? Que vai formar tantas conexões absurdas que, às vezes, eu mesma não vou dar conta. Porque a gente não... Depois que o texto vai para o mundo, a gente vai perdendo o controle sobre ele. Tem pessoas muito diferentes que me chegam. Acredito que a Eri também tenha passado, muitas vezes, por isso. Pessoas que eu não imaginava que eram leitores, mesmo antes de publicar o livro. O livro é uma reunião de crônicas que foram escolhidas, né? Desse acervo do jornal, que foi publicado aí, sei lá, entre dois anos, mais ou menos. E é uma estética que eu gosto, assim. A gente falando de pitaia, é uma estética que eu gosto bastante. O da fruta, que você disse? O da fruta. E aparenta, se assemelha com vocês. É, agora, depois do livro, as pessoas estão começando a me chamar de pitaia. Agora eu estou encarando. Eu estou encarando. Dezessete crônicas, publicadas, então, originalmente no caderno Vida e Arte, jornal O Povo. E aí chegando as pessoas nessa forma diferente, porque elas foram ali pinçadas. Então vai essa daqui com essa, dá um tchan, né? Juntou e deu certo. É, eu nunca me imaginei cronista. A realidade é essa. Não sei se, na realidade, algum cronista já se imaginou assim, ou se a vida vai encaminhando a gente para esse processo. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito espantada. Aquele momento, né? Que você fica, mas por que eu? Mas por que vão me chamar para apresentar isso? Mas por que vão me chamar para dar essa aula? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, passou por isso. Mas eu fiquei assim, mas por que não? E comecei a escrever nesse processo, que é um processo quinzenal. Então, assim, eu termino uma crônica, quando eu lanço uma crônica, eu já tenho que produzir outra e tenho que encontrar o sentido para a outra. Mas o mais interessante para mim nesse processo é que, temporalmente, duas coisas da minha vida se juntaram. Eu voltei a morar na cidade onde eu passei a minha infância, ao mesmo tempo que eu comecei a escrever crônicas. E é uma coisa muito fácil da vida da gente, é esquecer quem nós somos. Porque você é de Fortaleza, você não estava. É isso? Como é que é, irmão? Deixa eu entender. Não, eu sou de Cascavel. É de Cascavel. Eu passei dez anos aqui em Fortaleza e eu voltei a morar em Cascavel, que fica distante daqui, 60 quilômetros. É muito fácil, gente. A nossa vida é muito corrida. São muitas atribulações, é muito trabalho. Esse tempo todo que eu passei aqui, eu fiquei tão engolida por tantas coisas para fazer, e para dar conta, e para resolver, e para aprender também. É um processo também de me tornar adulta, é algo que eu sempre falo, dos 20 aos 30 anos, que eu tinha esquecido quem eu sou. Você tem quantos anos? 35. Desculpa a pergunta. 35 anos. Então foi um momento bem crucial também. Isso. Até legal, porque a gente faz esse... Não era paradoxo também assim, de saber como é que está dentro de cada um o momento. Quer dizer, já é um momento diferente, de uma experiência de vida diferente e tudo. E aí lá em Cascavel, então, está... Eu lembrei quem eu era. Resgatou. E uma coisa interessante das crônicas da Isabel, que eu acompanho no Jornal Povo e também no livro, que tem um paralelo com a história da Eri, que é uma certa elaboração sobre os acontecimentos da vida, sobre as dores, os sentimentos agridoces, a partir da escrita, né, Bel? Como é que é isso para você, nessa posição de cronista, de escritora? Como é que a escrita te ajuda a reelaborar esses acontecimentos da tua vida? Eu tenho escrito todos os dias, porque é a única forma que eu tenho de elaborar a minha vida, realmente. Eu descobri que só a terapia não dá conta, só as conversas com os amigos também não dão conta. Eu tenho que escrever diariamente para poder me elaborar. É como a minha cabeça funciona. Então eu tenho muitas coisas escritas que não foram para o jornal, que não sei se algum dia eu vou lançar em livro, mas porque eu preciso desse momento de ida e vinda. Quando eu estou escrevendo, eu vou até a minha infância ou até a minha adolescência e eu consigo depois retornar para essa Isabel de 35 anos de hoje. E é muito interessante você falar isso também, porque a Eri diz isso no livro, que ela escrevia essas crônicas não para publicar, né, Eri? E a publicação foi uma surpresa para ti, então? Foi, foi. Eu também. Você já se conhecia? Não, assim, só para saber. Olha que legal. A partir de agora, Best Friends Forever. Com certeza. O Romulo é que conhece a gente bem direitinho. É isso. Eu só consigo concluir, eu decidi ter uma opinião a respeito de depois que eu escrevo. Enquanto eu não escrever, chega aquele momento, você vai vivendo, 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 vivendo o processo, aí tem uma hora que você senta e escreve. Aí, ok, deu certo. Você sai dali, eu saio dali com uma solução. Com essa compreensão de... É uma organização do caos que é a nossa vida, não só por fora, no dia a dia, mas por dentro. Mas essas cartas não eram para ser públicas, Eri? Não, não. As cartas, eu ia escrevendo justamente porque eu estava querendo e resolvendo o luto dentro de mim. Ao mesmo tempo, eu sentia essa dor. Minha irmã, que era com quem eu conversava, não podia conversar com ela fisicamente, não tinha isso. Aí, eu ia escrevendo e ia resolvendo. Ia guardando. Eu não tinha intenção. Era um processo meu. Eu só decidi publicar. Teve dois momentos de processo aqui. O momento que eu estou escrevendo, estou de luto, estou arrasada. Minha irmã, você não responde mais, vou escrever para você. Fique escrevendo para ela. Vou escrevendo. Quando chega 2018, por ali, eu ainda em processo de luto, ela morreu em 2013. Meu luto demorou. Então, 2017, eu dou uma reviravolta na minha vida, saio da empresa que eu trabalhei por 23 anos, e vou fazer outra coisa. E, nesse momento, eu não consigo mais escrever. Sim, que eu era cronista, passei cinco anos escrevendo. Nesse mesmo processo, as coisas que... Eu adoro contemplar o céu. E ver a cidade, as coisas da cidade, a primavera. A gente não tem uma primavera bem definida, mas você vê uma florzinha, a primavera. Volto e despedida. Oi! Oi, primavera, tudo bom? Inventando o BROBRO, hein? É, o BROBRO, e você fica... E aí, quando eu resolvi fazer essa mudança, eu não conseguia mais escrever. Uma pessoa que consegue escrever todo dia e se compreende pela escrita, e parou tudo. Meu Deus, eu faço o quê? E aí, terapia. E voltei para as cartas e fui revendo essas cartas, certo? E escrevendo para os outros. Quando começou a pandemia, que eu vi aquele povo todo morrendo, e as pessoas, os órfãos da pandemia. E eu conhecia a dor deles. E eu sabia o pior. Que assim, quando é o melhor e é o pior. É porque assim que a gente perde, a gente não acredita que consegue viver e ser feliz de novo. Ou seja, sabia que ali era só o começo de uma grande dor e de um grande... Mas que terminava. Não precisava desistir da própria vida. Entende? Eu já passei por isso. Tarde, gente. Porque eu não conhecia a vida sem a minha irmã. Ela era mais velha do que eu. Então, quando eu cheguei... Só tinha essa irmã. Tinha um bocado. É mesmo? Mas essa era a mais próxima. Era quantas irmãs? Nós éramos sete irmãos. Nossa, família grande. E aí, quando ela morreu, já tinha morrido uma. A gente ainda jovem, criança. E ela morreu... Eu estava com 53. Eu tenho 58 anos hoje. Então, quando ela morreu... Bom, contei de matemática, mas o fato é que eu era seis anos mais nova do que ela. Então, quando ela morreu, eu não sabia o que fazer. Porque eu não conhecia o mundo sem ela. E, no entanto, quando veio a pandemia de 2020, que eu vi aquelas pessoas sofrendo desesperadas, eu senti necessidade de publicar para elas saberem que dá certo, que a gente consegue, que eles são importantes demais. E que eles não somem, eles desaparecem fisicamente, mas eu não tenho como acreditar, por exemplo, na inexistência, tendo em vista que eu vivi uma história, eu continuo com a memória dela. Eu sou meu pai, eu sou minha mãe, sou minha irmã, sou esse povo todinho que faleceu. Aí, eu senti necessidade de ajudar essas pessoas, para eu dizer para elas, olha, eu não estive nesse canto mais doloroso ainda que vocês estão, porque eu pude viver o processo da... De despedida, da morte, da despedida, exatamente, e eles não podiam. E os meus eram um por vez, não era uma pandemia, que, embora cada um fosse único, tivesse nome e sobrenome, nos jornais... Eram mais números, né? Eram 500, 600... Exatamente. Com um governo que não prestava atenção nisso, inclusive. Então, eu disse, eu posso ajudar nesse sentido e dizer, pega aqui na minha mão, você não está só nessa dor, porque eu senti parecida e posso dizer para você que a gente tem um caminho para sair disso. Por isso que eu decidi publicar para esse público e também eu estava com medo de morrer também. Durante o processo, eu queria que a minha família, as filhas da minha irmã, por exemplo, elas ficassem com a nossa história. Alguém ficasse o segundo... A materialidade, é. Foi desse jeito, está aqui. Eri, mas o interessante é que você não faz um livro de luto, né? Você faz um livro de reconstrução mesmo. Você termina o livro, não é um livro triste, assim, é um livro que tem seus momentos de tristeza. É difícil. É, mas você vê ela se reconstruindo nisso. Ó, eu e as meninas não suportamos mais a realidade. Decidimos criar uma paralela na qual você não morreu. Fui morar em Nova York. Olha só. Quer dizer, ela partilha esse momento tão íntimo que foi uma forma que encontrou de superar aquela dor. Então, peraí, porque às vezes a gente faz isso, né? Deixa eu pensar que ela não está aqui agora, que ela foi para outro canto. Fora que as imagens, né? Ô, meu Deus, eu achei isso aqui a coisa mais linda. Pois é. No pé de manga aqui, olha, que coisa linda. Brincando, assim. É, não sei. Eu fico arrepiada, eu me emociono quando eu vejo essas coisas. Ah, ele quer filmar. Vai falando aí, Romulo, que eu vou abrir. Uma coisa que eu achei interessante, Eri, é porque, assim, esse livro é feito de cartas. E você tinha uma experiência como cronista, né? Uma cronista semanal publicada lá na revista Ceará, no Caderno 3. A escrita das cartas e das crônicas, quais são as diferenças, assim? Como é que você sentiu? São processos diferentes. Você estava publicando aqui crônica para ir para o jornal. E aí, cartas que falavam de coisas muito íntimas, né? Como é que foi esse processo para ti? Qual é a diferença desses dois momentos? Rapaz, é difícil, né? Eu, é claro que carta, por isso que eu precisei, eu disse, não, eu precisei editar. Não é que eu tenha inserido, né? É porque eu falando com a minha irmã, mesmo a minha irmã não estando neste plano, né? Eu vou escrevendo, eu não estou muito preocupada com vírgula, com ortografia. Com formalidades. Com formalidades. E essa parte mais técnica e gramatical, né? Essa parte da língua. Até para se encaixar no formato crônica, assim, porque é uma carta e aí ela é uma carta crônica, mas... Eu não tive essa intenção de ser crônica. Isso, pois é. Não tive as cartas. Eu tenho para mim, Rômulo, que se você pegar, vou lá em casa, pegar um desses meus 1.500 diários, você vai me encontrar ali. Eu tento, minha luta, minha próxima luta é não escrever em primeira pessoa. Eu tenho um sonho, não escrever em primeira pessoa. Então, eu não sei te dizer, tanto que eu não pensei que estava escrevendo crônica quando eu estava escrevendo a carta. Eu estava escrevendo a carta. A mudança que eu fiz foi ver umas vírgulas que ali eu não ia se importar. O leitor poderia se importar. O que você é essa mulher aqui, se dizendo jornalista, cronista, há cinco anos. Passei cinco anos como cronista lá no Diário do Nordeste. Formada em letras. Formada em letras, não sabe? Está uma vírgula. Aí eu fui ajeitar, né? Mas esse jeito de falar, eu acho que ele é a história oral. Sim. É a minha oralidade que eu... Então, já é uma evolução aí, né, Erie? Da cronista, assim. Na escrita das cartas, você já se mostrou uma escritora que já podia mostrar melhor a sua intimidade, talvez. Essa história da... Quando eu decidi publicar, eu recebi muito conselho dos meus amigos. Tu tá muito exposta. Tu tá muito exposta. Eu disse... Se eu quero falar com alguém que tá em sofrimento, se eu não mostrar que eu tô sangrando, não vai convencer a mentira. Faz nem sentido. Não faz nem sentido. Então, se eu vou publicar... Se joga. Vai lá e mostra. Então, eu me joguei, amigo. Eu me joguei mesmo. Eu não sei desse processo. O que eu posso dizer, o que eu sei dizer, o que tem consciente, são essas informações aqui. Eu tenho... Eu só sei que foi assim. Eu fiz a carta pra ela, dizendo como é que eu tava sentindo. Depois, quando eu fui construir o livro, aí eu pensei. Eu fui pensar o que? Eu quero dividir. Eu quero que as pessoas vejam o que eu sofri. O tempo que eu fiquei parada no mesmo lugar. E a hora que eu comecei a renascer. Eu quero que as pessoas... Quais são as cartas que eu tenho que eu posso fazer a cronologia? Do sentimento... Aí entrou a editora em ação. Aí entrou a editora, a chefe de reportagem. Essa mulher que eu fui, né? A repórter que a gente, como repórter, né? A gente ia fazer uma grande reportagem. A gente pensava quais eram os títulos de... É tanto que as minhas cartas têm título. Qual é a carta que tem título? É o títulozinho da reportagem. Aí os títulos já estavam lá nas cartas. Não, não tinha. Não foi depois na edição. Entrou, entrou. Na hora que eu fui fazer a minha reportagem... A edição. Não tem data, né? Que geralmente a carta, geralmente a pessoa bota ali. Aí eu peguei e fui dando o título nessa história de pensar a reportagem. Aí eu fui escolhendo as cartas que tinham a ver com esse tempo de... Tentando entender indignada a outra carta. As fases. Vamos dividir por fases. As fases. O microfone. Eu esqueço o microfone. A carta de... O tempo que eu fico parada, eu não saía do lugar. E eu sou naturalmente alegre, otimista. Eu caminho, entende? E eu não conseguia sair do lugar. E eu muito triste. Triste demais. Triste demais. Eu não suportava aquela tristeza. E ficar... Esse tempo. E o tempo que eu decido renascer. Que eu sinto essa necessidade. Aí foi esse o movimento que eu fiz. Se essas cartas são crônicas... Que bom que foram. Que bom. Porque eu contei a história. Eu quis criar uma narrativa. Eu não queria que parecesse um diário. Eu chorando. Lia, você morreu. Lia, você morreu. E eu faço o quê? Eu queria que, de fato, tivesse uma história. Que tivesse uma narrativa. Que tivesse começo, meio e fim. Então, eu peguei todas essas cartas. E fui fazendo isso. E, graças a Deus, então, que as cartas têm esse tom de contação de história. Sim. Porque eu acredito... Eu acho, às vezes, fazendo uma autoanálise aqui, que, de repente, às vezes, até eu conversando qualquer coisa, é como se eu estivesse contando... Fazendo, contando uma história do que sabe. É uma crônica também. Eu bato o papo, né? Bel, eu fiquei com uma dúvida, escutando a Eri aqui também, né? A Eri disse que se sentiu exposta ao mostrar essas cartas, né? Mostrou um pouco dessa sua intimidade. A crônica que você escreve no jornal também tem um pouco dessa sua exposição? Assim, você se mostra nessas crônicas? De que forma? Eu desisti de não me expor. É. Fiquei pensando. Eu estava lendo aqui e te conheci um pouco mais, assim. Muito, muito. Hoje, as pessoas querem entrar em contato comigo, me conhecer. Aí, eu digo, gente, eu não estou com muito tempo esses dias para conversar. Está aqui o link das minhas crônicas. Você lê tudo. Depois, se você ler, você decidir que ainda quer me conhecer, sair comigo. Meu Deus, olha. Aí, dá certo. Inclusive, eu escrevi uma crônica. Vou mandar para vocês falando sobre isso. Gente, os meus alunos da educação básica, né? Alunos de oitavo e nono ano, eles sabem as características do gênero crônica. E, dentro dessas características, está muito explícito uma transparência do cronista. Ele vai se entregar, vai falar sobre a vida dele, sobre a vida dos outros. Então, para que esconder? Como é que eu vou fazer crônica escondendo detalhes da minha vida? Ou com vergonha de alguma coisa? Ou alguma situação que eu passei? Tem jeito. Que tipo de cronista serei eu se eu tiver vergonha? De me colocar, de me expor? E, assim, algumas coisas a gente conta e, depois, eu fiquei pensando, vai servir para alguém? Isso aconteceu na minha vida, vai que tem um propósito, né? O meu primeiro propósito, que é de me elaborar através da escrita, mas alguém vai entrar em contato com esse texto por alguma razão. E, talvez, essa vai ser uma das pessoas que vai se achegar à minha vida. Agora, Bel e Eri, a gente é jornalista. Estamos aqui entrando um papo de jornalistas. E a gente, como jornalista, na reportagem, a gente é muito convidado a se apagar. A gente tem que dar relato e voz para outras pessoas. A gente tem que trazer o nosso olhar, mas a partir da fala, do discurso, da visão de outras pessoas. Na crônica, é uma oportunidade ali do jornalista se revelar um pouco, né? Como é que equilibra a mulher jornalista e a mulher cronista na crônica? A mulher repórter e a mulher cronista nesses textos que vocês publicavam e publicam nos jornais? Quando eu comecei a escrever crônica no diário, eu estava na chafia de reportagem. Eu já não era repórter de rua. E aí, eu conseguia. Você vê que o livro que eu decidi fazer... Quando eu decidi escrever o livro, eu não estava mais na redação. É muito difícil a gente sair do segundo e do conforme, segundo e conforme, ir para a primeira. Eu tenho um episódio bem interessante que não tem a ver com esse livro, mas tem a ver com a primeira e a terceira pessoa, que é justamente essa passagem do repórter, do jornalista que faz o segundo e os conformes. que investiga e diz o resultado, sempre na terceira pessoa e da primeira pessoa, que aconteceu comigo, que no início da minha carreira, eu tive um episódio em que eu participei daquele episódio do sequestro do Dona Luiz Loshayda no IPPS, que era o Instituto Penal do Professor Paulo Salazate. Eu fui uma das defensas, fiquei lá. Muito bem. Eu estava começando e aí eu cheguei na redação, a cobertura foi acontecendo, cheguei na redação e fiz só um testinho, dizendo o que estava acontecendo lá dentro do lugar onde a gente ficou preso. Eu passei pouco tempo com eles e, muito bem, quando foi dez anos, quando fez dez anos esse episódio, o meu chefe pediu para eu fazer uma matéria, um reportagem sobre os dez anos do episódio, certo? Aí ele disse para eu fazer em primeira pessoa. Eu disse, eu não consigo fazer. Eu tenho que contar essa história. Eu não consigo fazer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu faço em terceira pessoa e eu faço um em primeira pessoa, bem pequenininho. Então, é uma página romântica, bem esquizofrênica. Por quê? Porque tem a senhora Helene Firmino. Aí vem dizendo, há dez anos aconteceu isso, isso, isso. Uma matéria bem... É, em terceira pessoa... A jornalista falando, a repórter. A jornalista falando. Aí foram onze reféns. Aí a jornalista Helene Firmino, o fulano de tal, o fulano de tal. Aí, quando da fé, entra uma tipo de análise, Helene Firmino, eu dizendo, era tantas horas. Eu fui correndo. Aí me lembrei do meu professor, dizendo, a pauta, não é? Que o Agostinho gosta, ele dizia assim. Eu era foca, sabe? Eu estava começando. Aí, quando começou o tiroteio, eu corri. Aí, no meio do caminho, eu me lembrei do meu professor, Agostinho Gózio, que ele dizia assim. A pauta só acaba quando termina. E só termina quando? Quando acaba. E a minha pauta... Eu me lembrei. Quem é a minha pauta? A Luísa Lachayder. Aí eu voltei correndo. Foi por conta disso que eu voltei correndo, que eu acabei refém. E eu contava isso em primeira pessoa. Foi horrível para mim contar, fazer aquilo em primeira pessoa. Parecia que eu estava acabando com todo jornalismo que existia no mundo. E a página ficou desse jeito. A repórter contando em terceira pessoa o que tinha acontecido há dez anos. Aconteceu isso e isso. Foram tais pessoas. E eu... Trazendo os bastidores ali. Trazendo os bastidores em primeira pessoa. Que as pessoas nem imaginam, né? Tantas vezes. Passou. Quando teve 20 anos... Ai, meu Deus. Eu estava lá. Eu já era cronista, certo? Eu já era cronista e eles pediam para eu fazer 20 anos. Aí eu disse, ok. Aí a minha parte, eu já construí toda em primeira pessoa. Mesmo contando os conforme os segundos, mas eu já sabia me posicionar. É um processo. Hoje eu consigo fazer um e o outro. E me permitir aí... Virar a chave aqui. Ela disse uma coisa muito pertinente quando ela disse o luto. Eu estava muito ocupada. Exato. A gente fica muito ocupada e as pessoas ficam querendo que a gente não sofra. E a gente está aqui, na agonia. Não, 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 não. Eu pensava em pensar, ela não deixa. E eu estava muito indignada. Pareço assim um anjinho, mas sou revoltada por natureza. Eu vou viver este luto e ninguém me impede. Então, foi uma decisão minha. Explodam-se. Mas eu viverei este luto e o meu sofrimento. Desde o sofrimento que é meu. E fui viver este luto. Vivi desde o começo este luto. Entende? Então, foi decisão. Então, nesse... Tem uma hora com o tempo, Romulo, que a gente consegue fazer... Hoje, se o senhor quiser me encomendar uma matéria e uma crônica, eu entrego para o senhor bem direitinho os dois. Numa boa, sem reclamar com o editor. Por que você me pediu isso? Eu consigo fazer na terceira numa boa e consigo fazer eu na primeira numa boa porque consegui dominar as técnicas disso, que é difícil. Mas aí, quando a gente que vive amarrado na estrutura do jornalismo, de terceira pessoa, de conforme de segundo, é uma liberdade quando a gente pode fazer uma crônica na primeira pessoa, do jeito que você pensa, a gente... Livre, livre, livre. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente faz muito essas crônicas no dia a dia, desde que a gente tem essa ideia da paixão pela escrita. E aí, quando você faz isso, uma obrigação, você precisa escrever isso aqui. Aí, nossa, eu não sei fazer isso aqui. Eu já faço isso, mas ele me pediu para fazer isso aqui e ele está pagando por isso aqui. Não é um, não, não. Então, acho que o processo que deve ser mais difícil, imagino eu, porque eu amo também escrever crônica, acabo esquecendo, às vezes, porque eu faço a minha cabeça. Eu estou ali vendo o motoqueiro, para que esse homem está indo, hein? Aí ele veio, não sei o quê, fico sozinha, mas não vou lá e não passo para o papel pela correria da vida. Eu tenho três filhos, né? Então, imagina aí a correria que é. Sinto falta e fico pensando, e se fosse para escrever, ganhando, será que eu me organizaria? Seria um processo diferente, né? Diferente, você tem que ter uma organização ali. Tem um processo que é de treino também. Porque, em geral, quem não escreve, pensa que para escrever, a gente vai ter uma grande inspiração e que, no momento, você vai sentar e vai dedilhar aquilo ali e vai ser maravilhoso. Mas escrita, é claro que é criatividade, mas também é treino. Ser um escritor, a gente tem que treinar a sensibilidade, a criatividade. Os processos de construção da língua portuguesa mesmo, a gente vai treinando para construir frases mais complexas, mas de se treinar e se propor a escrever todo dia. Então, é assim que eu consigo fazer a minha virada de chave, de saber que essa daqui é a Isabel em primeira pessoa e essa daqui é a Isabel em terceira pessoa. Essa daqui é a Isabel do eu, 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 e eu de novo, e eu depois de mim, antes de mim. E essa daqui é a Isabel dos Segundos e dos Conformes. É treinando essa escrita, é algo que nos falta muito. Nós lemos coisas muito retalhadas no dia a dia, lemos fragmentos e escrevemos fragmentos, mas nos falta esse treino, tanto da leitura do texto longo quanto da escrita do texto longo. Mas eu acredito que essa vivência da cidade como repórter pode dar muita matéria-prima para a crônica. Deve ser uma experiência... Eu já fui repórter de rua, sei que, se sentar e parar para pensar, a gente tem um olhar para a cidade que isso pode se revelar numa crônica, se a gente se afetar pela cidade e decidir ali colocar no papel. Sim, com certeza. Eu tenho um olhar muito romantizado, admito, para a função de repórter. Para mim, muitas pessoas ocupam essa função e é um cargo, é algo que a gente se forma para fazer agora ser repórter mesmo é algo diferenciado. E eu acho que a gente nunca deixa de ser. Porque é um treino de olhar também, de olhar para o motoqueiro, de olhar para o IP... E de estar disposto a ouvir a tua história e de embarcar nela. Porque às vezes a pessoa não quer nem ouvir o que você está falando, ela só quer ir ao que ela tem ali as perguntas já prontas. e de uma certa paciência que a gente vai treinando também como repórter. A cidade... Eu aprendi a ter esse carinho por Fortaleza. A Fortaleza me encanta. Mesmo nas situações mais absurdas da cidade, eu me emociono. Eu me emociono com a Praça do Ferreira. Eu me emociono em assistir um filme no São Luís. Eu me emociono. Quando eu estou... Um filme, um show, que eu me lembro que estou no São Luís e que ele está preservado, eu fico feliz. Quando eu vou para o Teatro José de Alecá e outro dia que eu descobri que lá tem uma fonte linda, eu saí, foi uma peça sobre o Belchior. Eu saio. Aí Belchior, Belchior, Belchior. Eu saio. Ainda tinha luz, né? Perto de 18 horas. Aí uma fonte na frente do José de Alecá. Eu fiquei assim, impactada. Faz como minha netinha, que está começando a viver agora e ela está descobrindo as emoções e ela faz assim. No coraçãozinho dela, quando ela vê alguma coisa que encanta. E aí, quando eu vi aquela fonte na frente do José de Alecá, já uma mulher quase sexagenária. É o ordinário, né? Se tornando extraordinário, banal, que tanta gente passa ali naquela fonte. Eu acredito, Pauli, que quem, além da gente mesmo, mas quem dá isso para a gente é o repórter. Porque eu conheci Fortaleza dentro de um carro do jornal. E aí eu passava procurando pauta. Eu ia assim olhando. Parecia um radazinho. Olhando, procurando pauta na cidade. Procurando pauta nessa cidade. Essa cidade entrou em mim de maneira irreversível. Então, eu sou apaixonada pelos vários cantos dela, né? Bonito isso, Erick. Maravilha, inclusive. A gente está perto do finalzinho, Pauli, mas eu ainda estou com uma dúvida. Eu queria saber de vocês o seguinte. Quem são, quem foram os cronistas, as cronistas que, de alguma forma, vocês leram e se inspiraram para hoje estarem nessa função aí da escrita? Eu li muito o Ayrton Monte. Muito, muito, muito mesmo. Que era um cronista diário, hein, Isabel Costa? E eu fico pensando, gente, que desafio você todo dia se colocar na página de um jornal. Eu li muito o Ayrton Monte, assim, a minha adolescência. Porque uma coisa que é um fato, e eu ainda vou escrever sobre isso, da minha vida, é que os meus pais tinham assinatura de jornal. Então, desde criança, eu tinha muito esse contato com o jornal, com o papel de ficar com o dedo sujo do jornal. Algo que as outras crianças achavam muito estranho. Mas eu sempre lia e tinha várias coisas, assim, não podia mexer no jornal antes, não podia pegar o caderno de esporte que o meu pai ia pegar, enfim. Então, eu comecei a ler o Ayrton Monte muito criança. E fui lendo até o momento da morte dele. Eu lembro que eu me encontrei uma vez só e fiquei, assim, olhando e pensando, já como estagiária de jornalismo, eu não acredito que estou vendo esse livro. Ele era muito tranquilo. Então, eu coloco sempre como a minha principal referência de cronista, o Ayrton Monte. A sua paciência e a sua tranquilidade também. A gente fala, olha, assim, já passa, né? Essa energia. Por dentro é um caos. Pode falar. Eu tenho os cearenses também, né? Os cearenses tem o Ayrton Monte, tem o Moreira Campos, mas eu tenho os nacionais muito fortes, o Rubem Braga, os mineiros, o Rubem Braga, o Fernando Sabino. Eu amo aquele homem. O Fernando Sabina e o Tom, sabe? E a Clarice Lispector. Eu sou louca por aquela mulher. Eu sou louca por ela. Ela me arrebata. E as minhas referências são essas. Os meus cearenses e os lindos, no meu coração. Eu acho bonito ver a literatura. Eu acho bonita a palavra. E essa maneira que eles fazem de levar a gente por caminhos... A gente está pensando que sabe para onde é que está indo, quando está para... Então, são esses, Rômulo. Deixa eu ver. Os principais são esses. Os de agora, eu não tenho... Depois que eu adoteci, né? A gente, quando adotece, por mais que a gente leia, a gente já não lê mais... Eu, pelo menos, não tenho lido mais com a mesma continuidade de antes. Então, os meus ainda estão nos clássicos, que eu considero esses clássicos. Ótimo. Vou sair daqui e reler todos eles. Pois é. A gente perdendo tempo. Bora escrever, bora ler, bora compartilhar. Os cronistas pegam na mão da gente e dizem vem cá, deixa eu te mostrar aqui um negócio que eu vi. É quase isso, né? A delicadeza do olhar e de transmitir de uma maneira bem leve, normalmente acessível. Então, gente, a gente conversou com a Erilene Firmino e falamos deste livro aqui maravilhoso, Manga Verde com Sal, que remete... Realmente, aqui, pelo menos no Ceará, uma lembrança mágica. Quem nunca experimentou, pelo menos, já ouviu, né? Comer manga verde, colocar um salzinho. E colocar para dentro tantas coisas de emoções e sentimentos. E a Isabel, que traz o Pitaia, que ela é a própria Pitaia, que traz essa metáfora, essa beleza, essa poesia. Queria agradecer vocês. Queria agradecer também o Rômulo, porque ele faz a produção e a direção, mas também me convidou para vir conversar. E cada vez eu vou aí aprendendo. Se você quiser assistir, você pode acessar pela TV Câmara Fortaleza, que é o canal 7.2. Mas também tem rádio, 90.7. Ah, não consigo. YouTube? Tem no YouTube. Spotify? Também tem no Spotify. Agradecer ao Lúcio Shoa, que faz a nossa produção executiva. A Renata Sampaio, que é a coordenadora de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Afinal, o podcast Nossa Voz é uma produção da Câmara Municipal de Fortaleza. E a gente se encontra, em breve, com mais assuntos relevantes, interessantes e envolventes. Obrigada, tá, gente? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho